Salve aí galera, empresa está fácil, vou compartilhar aqui com vocês hoje, lojistas, instaladores ou profissionais autônomos do setor de acessórios automotivos, que ainda não conhece a página do Clube do Instalador Automotivo, pode aderir aqui ao clube para trocar ideias, informações e aqui também no site você agora também consegue adquirir a camisa e o boné do Clube do Instalador Automotivo, aí meu amigo Fábio aí me enviou um cupom de desconto para o pessoal aqui do canal que também quiser adquirir ou comprar o boné ou a camisa, basta você clicar aqui em cima do ícone aqui da camisa e marcar aqui o tamanho da camisa que você vai querer e escolher a quantidade que você vai comprar, digitar aqui o CEP, da sua cidade, vamos fazer uma suposição que a gente está comprando duas camisas aqui, digita o CEP aí da sua cidade para fazer uma simulação e quando você for para a página de compra, você digitar o, aqui você tem as formas de envio, os valores e quando você for para a outra página aqui com o cupom de desconto empresa está fácil, você vai ter mais um descontozinho aí na hora de fazer sua compra, você vem aqui ó, digita aqui, empresa está fácil, vai aplicar aqui ó, cupom de desconto, é aplicado com sucesso, aí você quiser adicionar aqui mais quantidade, quiser colocar, já colocar o boné aqui também na sua, junto a sua compra, para finalizar a compra, você vai clicando aqui, vai pedir seus dados aí pessoais, endereço e vai poder dividir no cartão, então compartilhem com vocês, quem tiver interesse aí em comprar as camisas, o boné, tá aí o site do Clube Instalador Automotivo e se você é do ramo do segmento, convido vocês também a participar aí do clube aí, beleza galera? Então vídeo rápido aí, só para compartilhar com vocês aí, agradecer a parceria com meu amigo Fábio do Clube Instalador Automotivo e tamo junto aí galera, curtam o vídeo, se inscrevam aí no canal se você não é inscrito, vamos comprar aí, aderir aí ao clube, mesmo você não seja, se for simpatizante, também quiser adquirir, tá aí no site aí, vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, para quem tiver interesse, basta clicar aí e comprar, beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí galera, valeu!